Olá galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal E hoje começa uma mini saguinha, uma pequena saga Que serão divididas em duas aulas do Chrome Então você vai aprender todo o conceito básico do Chrome, como utilizar E no final dessas duas partes que eu vou fazer dessas duas aulinhas Você já vai sair usando o Chrome, fechou? Então nessa primeira parte a gente vai entender todo o conceito do Chrome, como ele funciona e tal Vai ter alguns exercícios que a gente vai fazer aqui Pra gente conseguir chegar no objetivo que é aprender o Chrome Na segunda aula a gente vai pôr aí em prática Vai saber alguns comandos dele, como que usa e tal, 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 fechou? Não se esqueça de meter o like aí já Tem que meter o like aí se você gostou do assunto, né cara? Já deixa o like aí pra dar aquela força E se inscreve no canal se você não é inscrito, fechou? Então olha só O que é o Chrome afinal, né? O que é o Chrome? O Chrome, galera, ele é utilizado como um agendador de tarefas Ou um programador de tarefas Então imagina o seguinte Você tem um backup Você tem que enviar um log pra um servidor remoto Você tem que remover algum diretório Enfim, são várias possibilidades Você precisa fazer algo Que sempre tem que fazer manual Por exemplo, uma coisa diária Uma coisa semanal Uma coisa mensal Uma coisa anual Algo que seja minuto a minuto Enfim Imagina você ficar fazendo isso manualmente Isso é chato Isso demora Isso é horrível, tá? Então todo administrador Eu sempre falo Todo bom administrador Ele é um administrador preguiçoso Por quê? Porque aí ele vai se obrigar a aprender esse tipo de ferramenta Ele vai aprender programação em shell E vai fazer isso pra tudo Pra automatizar a vida dele, né? E pra não perder tempo, tá? Então o Chrome é um agendador de tarefas Tá? Ou programador também A gente pode botar como um programador de tarefas Como que funciona o Chrome? O Chrome, ele existe um daemon Chamada ChromeD, tá? Que é executado esse serviço Que é um serviço, né? O ChromeD é um serviço Que é executado aí no boot da máquina E quando a máquina tá botando Carregando o serviço O sistema Ele é executado nessa parte Então é executado o serviço E ele entra em modo stand-by, tá? Stand-by é que ele vai adormecer E vai acordar em algum momento Então esse tipo de serviço não é interativo Onde o usuário pode ficar lá mexendo Oh, cara, beleza Não consegue, tá? Ele é um serviço que não necessita Interagir aí com o usuário Então ele vai entrar em modo stand-by Voltando aqui Então o modo stand-by como funciona É a mesma coisa que você... Imagina o seguinte Você tá na casa da sua amante aí Tá na casa da sua mulher aí Tá dormindo Aí de repente ela chega e te dá uma cutucadinha assim no nariz Tic, 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 né? Aí você acorda e fala Oi Ela vai falar Vai levar o lixo pra fora Você vai ter que levantar, né? Acordou Vai ter que pegar o lixo e levar lá pra rua Você voltou e voltou a dormir, né? Aí a sua mulher depois de um minuto vai lá e te bate de volta Dá um chute Ô, vagabundo Vai, vai aí o chão Você vai lá Começa a varrer o chão Termina o serviço E volta a dormir Depois de um minuto Um minuto se passou de volta Quando você começou a dormir Ela vai te cutuca de volta Ô, vai ter que lavar a panela E assim vai, tá? Então a cada um minuto Ela vai ficar te chamando Essa coisa de enjoado E é exatamente assim que funciona o Chrome A cada um minuto Ele acorda, né? Ele tá em background Ele é um serviço de background Ele acorda Pra ver se tem tarefas Opa, tem tarefas? Ele vai falar assim Opa, eu tenho tarefas aqui Então ele vai lá Ele vai executar todas as tarefas que ele tem E volta, retorna a dormir Então a cada um minuto ele é executado Ele tá lá em background Você nem vê É um serviço que não ocupa quase memória, né? Um serviço bem levezinho Ele vai lá, acorda, mexe lá e retorna, tá? Então a gente tem vários tipos de Chrome Aqui no Slackware a gente usa o Dillon, tá? O Dillon, Chrome, Dillon Esse cara aqui é bem levezinho É um serviço bem leve Só que ele é bem diferente do que a gente tá habituado Um pouquinho diferente, na verdade Do que estamos habituados em outras distribuições Linux, tá? E também em todas as distribuições Linux Que eu já vi, que ao longo dessa jornada aí de Linux Eu sempre vi o Chrome presente, tá? Então basicamente a gente sempre tem um Chrome por aqui Fechou? Então pode ser executado Tudo que você aprender Pode pôr em execução em qualquer distribuição Linux E vai funcionar Fechou? Então o Slackware usa o Dillon Chrome Dillon Chrome E vamos aprender como o Chrome funciona Beleza? Então sabemos que o Chrome É o serviço Correto? Ótimo, Jefferson O Chrome é o serviço E o que que faz aí? A gente precisa agendar essas tarefas A gente agenda diretamente no Chrome? Não Não A gente agenda do Chrome Tab Tá? O Chrome Tab é a agenda do Chrome Tá? O Chrome Tab é a agenda do Chrome Tá? Então basicamente é assim Tem uma agenda telefônica aqui de verdade Estou aqui com a minha agenda telefônica Quem é o administrador dessa agenda aqui? É a agenda que me administra Ou eu que administro a agenda? É eu que administro a agenda Então eu sou o Chrome E isso aqui Essa agenda aqui É o Chrome Tab A tabela do Chrome Tá? Graças a essa tabela Que a gente vai conseguir Agendar as nossas tarefas Tá? E o Chrome vai lá e executa E faz o que tem que fazer Deve ser feito Fechou? Então olha só Cada usuário aqui Cada usuário Tem a sua Própria Tabela Do Chrome Tá? Que é o Chrome Tab Cada usuário Independente Se tem 50 usuários Esses 50 usuários Se tiver permissão Eles vão ter a sua própria tabela Tá? Então eu sempre Eu divido em dois modos aqui Essas tabelas de Chrome Tab Tá? Então temos Dois níveis Né? De Tabelas Tá? De Chrome Tabs aqui Chrome Tabs O primeiro nível É o nível 0 O segundo nível É o nível 1000 1000 mais Eu boto Aqui pode ser 1000 mais Tá? O que que é o O Chrome Tab 0 Que é a tabela 0 Essa aqui é destinada Ao Administrador Do sistema Ou seja Ele pode administrar O sistema mesmo Né? Lá por exemplo Os diretórios Barra SBin Barra USR SBin Que são destinados Ao super usuário Né? O administrador do sistema Programas que estão lá Disponíveis nesses diretórios Eles são para o administrador do sistema Que é Usuário root Né? Usuário root aqui Beleza? Então o usuário root aqui Ele vai ter permissão pra tudo Né? A gente já sabe que ele vai ter a permissão É óbvio Só que ele vai conseguir Administrar qualquer tabela Aí de qualquer usuário Já no 1000 aqui Nesse nível de execução Aqui 1000 Opa Deixa eu melhorar esse negócio Já a tabela 1000 Nível 2 Que é a tabela de 1000 É pra Para usuários comuns Tá? Então eu tenho Meus usuários Slack Jeff O fulaninho Aqui tem o Pedrinho Tem a Aninha Tem a Joaninha São 5 usuários Do meu sistema Tá? E eu deixei a permissão Pra todo mundo Ter essas tabelas Contar Então cada usuário Vai ter a sua própria tabela E nenhum pode meter o dedo Na tabela do outro Então cada um tem a sua tabela E deu Tá? Para usuários comuns Não conseguimos Né? Executar tarefas administrativas Tá? Então cada usuário Como eu falei Tem a própria tabela E ele vai conseguir Administrar a tabela dele Executar as coisas dele Dentro dos níveis De permissão dele Tá? Então não adianta eu querer Executar como usuário comum Nesse nível 2 Que é o nível 1000 Executar aí Uma tabela administrativa Alguma coisa assim Fazer um backup Sei lá Remover arquivos lá Do Barra var Barra var Barra log Que é lá onde fica Os logs do sistema Ou sei lá Remover Alguns arquivos Do barra tmp Né? Que são de outros usuários Que não vai conseguir Tá? Isso é tarefa Do nível 1 Aqui do nível 0 Né? E para usuários comuns Eles tem acesso Só O que eles são donos Fechou? Então isso aqui Você tem que entender Que é algo Que é de muita importância Então dois níveis Nível Tabelas Administrativas E tabelas Para usuários comuns Fechou? Tranquilaço Né? Até agora tá tranquilaço Se você tiver alguma dúvida Bota na descrição aí A gente vai lá e fala Beleza? Então olha só Como que é feito Esse agendamento Nessa tabela Do ChromeTab Jefferson Tá? Antes da gente criar Né? Que vai ser na aula Na parte 2 Aqui desse vídeo A gente vai fazer uma parte 2 Eu vou mostrar Como que funciona O ChromeTab O que que tem lá O que que são Aqueles monte de números Lá que você Porra que porra Essa aqui Então O ChromeTab Ele trabalha De uma maneira geral É que ele tem O seu próprio A sua própria síntese Que tem que ser feita Certinha Tá? Então qual é Essa síntese aqui? Ele tem 6 campos Na verdade são 7 Né? Mas para usuários comuns Que a gente vai estar Mostrando aqui Nesse primeiro De primeira aula É São 6 campos Que existem Tá? O primeiro Tem o primeiro campo Que é o campo Minuto O segundo campo Opa Que é o campo Hora O terceiro campo Que é o campo Dia do mês O quarto campo Que é o O campo mês O quinto campo Que é o Dia da semana Né? Dia da semana Dia da semana E o sexto campo É o comando Tá? Comando Ou script Ou enfim Tá? Que você precisar executar Esses são os campos Lá que tem que ser feito Nessa síntese Nessa ordem Lá na tabela do Chrome Tá? No ChromeTab Então campo Campo minuto Campo hora Campo dia do mês Campo mês Campo dia da semana E o campo Comando ou script Beleza? Nesse comando ou script Eu sempre recomendo Olha só Sempre recomendo Você usar Sempre O caminho absoluto Dos comandos Ou do script Tá? Beleza? Por quê? Pra evitar erros Então se você tem um comando Por exemplo Você quer executar O echo Onde está o echo? Dá uma olhada Dá uma olhada Com o comando It aqui O it echo Ele vai retornar Aqui o caminho Absoluto do echo Então ao invés De eu usar echo Eu usaria Barra usr Bin echo Aqui no comando Do Chrome Na tabela Do ChromeTab Tá? Por que Jefferson? Pra evitar erros O script Beleza Ele está disponível onde? No meu home Então barra home Barra stack jeff Não use O tiozinho aqui Que é pra Quando ele expande Ele vira home Ou a variável home Aqui Não use isso aqui Tá? Não utilize Utilize o caminho absoluto Tem coisa que tem que ser Absoluta e pronto Então stack jeff E o script Script.sh Por exemplo Tá? Então o caminho absoluto Sempre Pra evitar erros Beleza? Esses são os campos aqui Tabela ChromeTab Tá? Esses são os campos aí E como funciona aqui? Eu vou depois ter um exercício Aqui pra passar pra vocês Pra gente dar uma olhada Vamos desvendar um pouquinho Mais isso aqui Minuto Tá? Vou botar tudo em maiúsculo aqui Hora Dia do mês Mês Dia da semana Dia da semana Tá? Eu vou deixar assim Olha só Deixa eu botar aqui Com ponto e view Minuto Qual é a síntese do minuto Que a gente precisa Conhecer Eu só vou fazer em modo numérico Aqui, tá galera? Tem outros modos de se fazer Por exemplo Ali o mês O dia da semana E tal Mas eu prefiro fazer sempre Em modo numérico Que é o que os administradores Utilizam normalmente Tá? Então olha só O minuto a gente sabe Que funciona de 0 a 59 Não tem o que Não tem a mais nem menos Minutos De 0 a 59 Correto? Ótimo Hora Funciona como? De 0 A gente sabe que é de 0 a 0 Pode botar de 0 A 23 Então 0 sendo meia noite E 23 sendo 11 horas Então a gente trabalha aqui No ChromeTab Com a hora de 0 a 23 Nesse formato aqui Dia do mês Sabemos que podemos trabalhar aqui De 1 a 31 Do dia 1 ao dia 31 O mês aqui A gente trabalha Com o mês 1 Que é janeiro Ao mês 12 Que é dezembro E dia da semana Trabalhamos de 0 Eu já vou explicar Explicar A 6 Pode ser 7 também Esse campo aqui Eu vou entrar um pouco mais a fundo Nele rapidão Então o campo 0 aqui galera Então vou botar 0 1 2 3 4 5 6 E vou pôr o 7 também Como que funciona esses campos aqui Do dia da semana? O 0 aqui Equivale a domingo O 1 aqui segunda O 2 a terça Terça-feira né O 3 a quarta O 4 a quinta O 5 a sexta O sexto né O campo aqui O número 6 na verdade A sábado E o 7 domingo também Então temos dois caras aqui O 0 e o 7 Equivalem a domingo A gente pode usar o 7 ou não Ah eu preciso do domingo Então a gente sabe que é o número 0 Ah eu preciso de sábado A gente sabe que é o número 6 Ah eu preciso de terça É o número 2 Então a gente trabalha só com números Aqui dá pra fazer de maneira diferente Como eu falei A gente pode botar por exemplo Dia do mês ali Então eu prefiro sempre trabalhar com números Com números aqui Como eu falei Porque os administradores utilizam dessa forma Então eu peço pra você anotar tudo isso aqui Você vai precisar ir ao longo da sua vida de administrador Não tem como fugir Então vai lá Anota isso aqui Deixe um papelzinho do lado Se você se perder Colados de preferência E pratique muito Faça muitos exercícios A gente vai fazer alguns exercícios aqui Com base nessa tabelinha Pra gente ver como funciona Beleza? Eu tenho alguns exercícios aqui Que eu separei A questão 1 aqui Preciso que execute o comando eco Às 19h40 Pode ser todos os dias Não importando quando seja Então pode ser qualquer mês Qualquer dia da semana Qualquer dia do mês E qualquer Menos hora e minuto Não pode Hora e minuto tem que ser a 19h40 Então pode ser qualquer dia Do ano todo Dos anos Então como a gente faria isso aqui A gente sabe que o Chrome tem 5 campos Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 Na verdade Mas eu estou falando aqui Na parte de números Então a gente tem esses 5 campos primeiros Aqui onde a gente vai especificar tudo E o sexto campo é o comando Então eu vou deixar primeiro assim Para depois inserir o comando Beleza? Então vamos começar a desvendar isso aqui São os 5 campos aqui Que a gente precisa preencher A gente sabe que O minuto aqui é os 40 minutos Então são 19h40 7h40 da noite São 40 minutos Qual é o primeiro campo minuto? É o primeiro campo minuto Então a gente vai pegar e botar aqui 40 Espaço Sempre separado com espaço 40 Qual é a hora aqui? 19h Qual é o campo de hora aqui? 19h Qual é o campo de hora? É o segundo campo hora Então a gente vai botar aqui 19h Então o formato ficou 7h40 da noite Beleza? Terceiro campo Dia do mês Está especificando o dia do mês ali? Não A gente não precisa nem Pode ser qualquer dia do mês Então a gente usa o asterístico para isso Asterístico ele está indicando Que não importa ali Qual dia do mês seja Ele vai ser executado todos os dias Nesse dia do mês Todos os dias Não importando ali Pode ser Não importando o dia do mês Beleza? Campo mês aqui Espaço campo mês Tem algum mês ali específico Que ele está indicando? Não Não tem Então novamente o asterístico Pode ser a qualquer mês Então pode ser de janeiro Fevereiro Março Por aí Junho Julho Agosto Você até botou no 90 de dezembro Não importa Ele vai ser executado A gente botou ali Qualquer coisa Qualquer dia Qualquer mês Qualquer dia da semana Se fosse aqui No campo minuto hora Ele seria qualquer minuto Qualquer hora Beleza? Próximo campo aqui Dia da semana Tem algum dia da semana Especificando aqui? Não Então pode ser qualquer dia da semana Asterístico de volta Então já preenchemos Olha o que faço Preenchemos nossos Cinco campos aqui Qual é o último na tabela? Aqui no par da tabela Seria o comando Eco Vamos por eco assim? Não Vamos por O comando completo O caminho do comando Completo Então seria Então como que fica aqui? Às 19h40 Ou seja Às 7h40 da noite Pode ser qualquer dia do mês Pode ser qualquer mês Ou qualquer dia da semana Execute aqui O cron vai executar O comando Barra usr Barra bin Eco Ou seja Ele vai executar O comando eco Olha que facilidade Então é basicamente assim Então esses cinco campos aqui Eles foram preenchidos Tá vendo? Cinco campos que eu falo aqui Galera Seria Da parte de números aqui Aqui é o comando É o sexto campo Beleza? Olha que fácil Fácil, fácil, fácil Questão 2 Vamos para a questão 2 aqui Para a gente começar a brincar melhor Execute o comando X Às quartas-feiras Então todas as quartas-feiras Às 19h Tá? Então a gente sabe que é às 19h Horário cheio aqui Tá? Tem que ser às 19h Vamos começar a fazer o nosso cronzinho aqui Nosso crontap A tabelinha Que minuto é? 0, 0 Qual é o campo aqui? O minuto Primeiro campo Minuto Então vamos pôr aqui 0, tá? Pode ser 0, 0 assim Beleza? Não importa Espaço Qual é a hora? 19h Qual é o campo da hora? Segundo campo aqui Então 19h Tá? Então fica às 19h Deixa eu ver Às quartas-feiras Tá? Então O campo às quartas-feiras aqui Seria lá no dia da semana Né? Mas a gente tem que seguir essa ordem aqui Dia do mês Pode ser então qualquer dia do mês Né? O mês aqui pode ser qualquer mês também Então estamos usando o asterisco Então Qualquer dia do mês E qualquer mês Tá? Espaço E agora sim entra o nosso dia da semana Qual é o dia da semana? Quarta-feira É o próximo campo que entra aqui Dia da semana Tá? A gente precisa botar a quarta-feira Então vamos lá para a nossa Nossa questão de números aqui Sabemos que O... A semana começa com domingo Então domingo 0 Segunda 1 Terça 2 Quarta 3 Então a gente bota o número 3 aqui Tá? Espaço E o comando a ser executado Vou botar novamente o eco aqui Tá? Só para... Enfim, é um comando Enfim, né? Ou um script Enfim, como eu sempre falo para vocês Falei, né? Mas é... Vou postar dessa forma aí Tranquilo? Então ficou assim Chrome Execute para mim essa tabela Essa linha aqui Todas as quartas-feiras Às 19 horas Né? Não importando com o dia do mês E nem com o mês Tá? Mas tem que ser as quartas-feiras Às 19 horas Execute o comando eco para mim Fechou? Olha que tranquilo, galera Não tem erro Se você tem uma tabelinha dessa Para começar a praticar É bem tranquilaço Tá? Vamos para a questão 3 aqui Então se você tem dúvida Nesse assunto aqui, cara Faça exercícios, tá? É a melhor coisa que você faz Execute o comando eco Vou botar o x ali Todos os dias Sem exceção Tá? Então todos os dias Nos minutos Minutos, tá? 20, 45 e 55 Ou seja Pode ser a qualquer hora então Né? Porque ele só está pedindo ali Nos minutos Então minutos 20, 45 e 55 Vamos começar a montar aqui Agora O negócio ficou feio aqui para nós Tá? A gente precisa executar Né? Ó O comando eco Todos os dias Sem exceção Beleza Então a gente pode começar a montar Só que a gente precisa só do minuto Beleza? Então vamos começar a montar O nosso minuto aqui Tá? Tem que ser 20, 45 e 55 Como eu vou fazer isso, Jefferson? Como eu vou separar Esses minutos Não é de 20 a 45 É 20, 45 e 55 São 3 vezes que ele vai executar Por hora Né? Então Por exemplo 8 horas da manhã Ele vai executar As 8 e 20 As 8 e 45 E as 8 e 55 9 horas da manhã Ele vai executar 9 e 20 9 e 45 E 9 e 55 Meio dia, por exemplo Pulamos lá pro meio dia Ele vai executar Meio dia e 20 Meio dia e 45 E meio dia e 55 Beleza? Então ele vai executar 3 vezes por hora No caso Vamos montar isso aqui Primeiro Primeiro horário Primeiro minuto Na verdade Primeiro campo A gente sabe que é o primeiro campo aqui Tá? 20 minutos Então 20 Como eu vou separar Essa frequência? Né? Existe aqui No crontab Um cara Chamada Vírgula Vírgula aqui Tá? A vírgula Ela separa valores E ranges Tá? A gente já vai logo entender Sobre ranges também Não se preocupe Que tem exercício pra isso Tá? Então ele vai separar valores Então precisa Opa! Aqui na minha ideia Na minha loja Eu preciso executar 20 e 45 E 55 Então 20,45 Colado sempre Vírgula 55 Tá? Então Eu tô pedindo Nos minutos 20 45 55 Execute Tá? Espaço Beleza? Hora O campo hora Tem hora aqui que ele tá especificando? Não Pode ser qualquer hora Então asterístico É campo dia do mês Tem algum dia do mês que ele tá especificando? Não Então asterístico Pode ser qualquer dia do mês Espaço Tem algum mês que ele tá especificando nesse exercício? Não Pode ser qualquer mês Então asterístico Espaço Tem alguma dia da semana que ele tá especificando? Não Não tá especificando Então pode ser qualquer dia da semana Asterístico de volta Espaço E o comando aqui Tá? Eu vou executar novamente Eu vou executar mudar aqui Eu vou botar O LS Tá? Então vamos lá Eu tô pedindo assim ó Não tem dia do mês Não tem mês Não tem dia da semana Enfim pode ser qualquer desses caras Qualquer hora também Mas tem que ser executado Nesses minutos aqui Tá? 20, 45 e 55 Fechou? Então ele vai ser executado Como eu falei A cada hora 2 da tarde vai ser 2 e 20 Primeiro campo 2 e 45 E 2 e 55 Tá? Legal né? Muito bacana Vamos para o exercício 4 aqui Execute o comando X Nos dias Agora começou a complicar Dia 10 Dia dos 8 E dia 20 Em janeiro Ó Então em janeiro E dezembro Às Meia noite 12 horas E Meio dia E 15 horas Às 3 da tarde Vamos começar A desmissificar Esse negócio Tá? Ele tem um horário Aqui específico Para ser executado Meio dia 12 horas E 15 horas Perceba que tem um padrão Aqui Normalmente servidores Tem padrões Tá? Por exemplo É todos os minutos 15 Então 3 e 15 4 e 15 5 e 15 E assim por diante Normalmente O administrador Ele bota um padrão Ou é É sempre cheio Tá? Não é tipo em 2 É Primeiro minuto 2 Depois 10 Depois 20 Não É sempre cheio Normalmente é Por exemplo Horário cheio Minuto cheio Então vamos pôr aqui A gente sabe que tem um padrão Minuto 0 Né? Então o primeiro campo Minuto 0 A gente já sabe que o minuto 0 aqui Aqui Tem os horários Meia noite 12 horas Que é meio dia E 15 Tá? A gente já sabe como separar isso aqui É vírgula A vírgula é um separador Tá? Então vamos pôr aqui Primeiro horário Meia noite 0, 0 Tá? Vírgula Segundo horário 12 horas É meio dia 12 Vírgula 15 horas 3 horas da tarde Botamos aqui também Então eu tô especificando assim Chrome Execute Aqui pra mim Meia noite 12 horas Então o horário cheio Né? E 3 horas Tá? Ele vai executar aqui pra mim Beleza? Espaço Já fizemos aqui Já fizemos aqui Horas Né? E minutos Tá? Vamos pro terceiro campo Que é dia do mês Tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem o dia do mês Ó Dia 10, 18 e 20 Tá? Tem outro padrão aqui também Opa! Vou espirrar Então dias 10, 18 e 20 Então dias do mês Dia 10 Vírgula 18 Vírgula 20 Tá? Então já tá assim Chrome Execute pra mim Nos dias 10, 18 e 20 Às Meia noite Meio dia E 15 horas Por enquanto tá assim Tá? Espaço Vamos ver o que que tem mais aqui É... Ele tá pedindo aqui É em janeiro E dezembro Opa! Então tem Dois meses aqui Específico Tá? Tem dois meses Que ele vai pedir aqui Beleza? Então é esse campo Que a gente vai usar Campo mês agora Primeiro campo minuto Para dia do mês e mês Né? Então são os meses Janeiro e dezembro Janeiro e dezembro Então sabemos que janeiro É que vale a 1 Né? Como a nossa tabela Aqui tá mostrando Opa! Eu nem mostrei aqui Ah! Tá aqui ó É... Mês aqui 1 Que é janeiro E mês 12 É dezembro Né? E mês Por exemplo Junho é mês 6 Julho é mês 7 Por isso a gente sabe Então opa! Janeiro Então 1 aqui Vírgula Dezembro 12 Tá? Espaço Dia da semana Tem algum dia da semana Específico aqui? Não tem Tá? Mas eu vou Eu vou botar Eu quero no dia da semana Quinta E sábado Tá? Pronto Eu já aumentei o nosso exercício Tá? Então tem que ser no dia da semana Quinta E sábado E sábado Qual que é o dia quinta aqui? É o número 4 Tá? Então quinta-feira aqui Número 4 Então eu vou botar aqui 4 vírgula sábado Né? Então quinta e sábado Qual é o sábado aqui? É o 6 Então 6 aqui Espaço Comando E o sr Bin Vou botar o eco de volta Tá? Eu vou melhorar Home Barra Slack Jeff Barra Script Ponto SH Beleza? Vamos então voltar aqui Vamos recapitular o Chrome aqui Tá? Chrome Faça pra mim aqui Execute essa tabela Tá? Nos dias É... Nos dias aqui 10, 18 e 20 Não Vamos melhorar isso aqui Né? Chrome Execute pra mim Em janeiro e dezembro Né? Precisa ser Nos dias 10, 18 e 20 Às Meia-noite Meio-dia E 3 horas Quinta e sábado Barra Home Slack Jeff Script Ponto SH Tá? Então ele vai seguir essa frequência Essa sequência Ele vai executar em janeiro e dezembro Nos dias 10, 18 e 20 Né? Às quintas e sábados Às Meia-noite 12 horas E 3 horas Tá? Olha só Isso aqui vira Virou uma Uma perereca Um campo de perereca Né? É gigantão Tá? Mas ele vai executar certinho aqui Beleza? Lembrando galera Não é vírgula aqui Tipo assim 12 vírgula Espaço 15 Né? Ó Cada espaço que tem O Chrome vai interpretar Então são 5 campos aqui Numéricos Tá? Antes do comando Então tem que ser Exatamente assim Ele identifica alguns caracteres Né? Como a vírgula Por exemplo É um caractere Né? Ele já Ele já É um caractere Único dele Beleza? Vamos pra questão 5 aqui Tem 6 questões Execute o comando X Pode ser qualquer comando Do dia Ai 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 Do dia 10 Ao dia 22 E dia 23 E 28 Então perceba que aqui Já começou a complicar Ele tem que ser do dia 10 Ao 22 Tocado direto E dia 23 E 28 Então são Esses dois Esses dois dias aqui São picados Tá? 23 e 28 Mas o dia 10 Ao 22 É tocado direto E 23 e 28 Não é tocado direto Tá? Aqui tem Uma coisa que você Vai ter que seguir Né? Perceba aqui Tem um erro aqui Que eu escrevi isso aqui Mas tem um errinho Depois eu vou melhorar De junho A novembro Tá? Então de junho Do mês de junho Ao mês de novembro Então do mês 6 Ao mês 11 Nos horários Meio dia Às 16 e 30 De 5 em 5 minutos Ai 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 velho Isso aqui complicou O que você acha? Você acha que vai conseguir Fácil? Isso aqui é muito fácil Tá? Bem tranquilo Relaxa Que você tá comigo Quem tá com raiz aqui Faz tudo essas porra aqui De olho fechado Beleza? Você tá comigo Você tá com raiz Você sabe que vai aprender certinho E vai fechar Daqui a pouco Botar uma venda E vai sair fazendo isso aqui Tá? Vamos começar aqui Ele precisa ser executado De 5 em 5 minutos Tá? Beleza O Chrome Eu acho que eu não falei Eu falei pra vocês Na verdade sim Mas o Chrome Ele funciona De 1 em 1 minuto Então cada 1 minuto Ele vai Ele vai Ele vai Acordar E vai executar As tabelas Então Eu sei que 1 minuto Aqui é de 1 em 1 minuto Se eu botar o asterisco No campo minuto Dá certo? Dá certo Então o asterisco No campo minuto Ele vai falar assim Chrome Pode ser a todo minuto A cada 1 minuto Que você acordar Pode executar aqui Beleza Mas tem um problema Tem que ser de 5 em 5 minutos Aqui O que que eu posso usar Pra dar esse salto Eu posso usar Esse caractere Barra aqui Essa barra invertida Tá? Eu tô pedindo assim Chrome Pode ser de 1 em 1 minuto Pode ser a qualquer minuto Pode Mas tem que dar esse salto aqui Essa barra indica um salto Tá? Então um salto do que? De 5 Beleza? Então pode ser a qualquer minuto Mas tem que dar um salto de 5 Então ou seja A cada 5 minutos Tá? Então cada vez que você bota Essa barra aqui Você tá pedindo pro Chrome Fazer pro Chrome Aqui executar a tabela dele E o Chrome Tab aqui Ele fazer um salto Tá? Um saltinho aqui de 5 Eu posso botar aqui de 3 De 2 De 25 Então saltos de 25 minutos De 45 minutos Então eu consigo fazer isso aqui Tá? Então saltos de 5 em 5 minutos A cada 5 minutos Ele vai executar Com esse salto Então barra aqui É um salto Tá? Espaço Hora Vamos lá Eu preciso executar Nos horários aqui Tá? Meio dia Às 16h30 Como eu vou fazer isso aí? Agora vamos pensar Tá? Pensa aí Pensa aí na sua cabeça Será que eu faço Meio dia Vírgula 13,14,15,16,30 Será que daria certo assim? 16? Não vai dar muito certo Né? Eu teria que fazer um esquema Mais sofisticado aqui Pra funcionar Tá? Beleza? Mas antes disso aqui Eu vou fazer o seguinte Deixa eu tirar esse 30 aqui Pra não confundir a sua cabeça Cara Dá pra fazer Dá pra fazer? Dá Mas eu não vou botar Senão vai ficar Vocês vão fundir a cabeça de vocês aí Eu tirei Eu botei Horário cheio Tá? Não vou complicar tanto Vamos fazer em horário cheio aqui Senão vocês depois não vão entender mais Então Meio dia Às 16h Tá? Posso fazer assim? É certo? Sim Então eu tô pedindo aqui Chrome, execute Né? Meio dia É claro que aqui tem uma lógica Tá lógica errada É meio dia E a 16, tá? Então ou seja Vai ser de 5,5 minutos Na verdade tá certo sim Então meio dia Às 16h Então Meio dia e 5 Meio dia e 10 Meio dia e 15 Meio dia e 20 Assim por diante Depois 13 Caiu pra hora 13 13,5 13,10 13,15 É... Opa 3,5 3,10 3,15 3,20 3,25 5,5 Tá? 14 14,5 14,10 14,15 Por aí vai 15,15 15,10 Por aí vai também Então ele vai sempre a cada 5 minutos Né? Do meio dia Às 16h A cada 5 minutos ele vai fazendo essa execução Tá? Fazer isso aqui fica comprido né Véi? Fica feio né? Vamos usar um range O que que é um range? É um trajeto Eu tô falando assim Chrome Execute do meio dia às 16h E como que eu posso Deixar menor isso aqui? Ao invés de passar o 13,14,15 aqui no meio Eu posso apagar tudo Tá? Então Meio dia Traço 16 Beleza? Então ele fica no range Pensa como um túnel Isso aqui ó Esse traço Mentaliza na sua cabeça Como um túnel Pensa como um túnel Ele entra ao meio dia Ele sai às 16h Tá? Então pensa mais Pensa mais um pouquinho Eu quero entrar ao meio dia E o meu Chrome tem que parar Às 22h Então ele vai entrar ao meio dia E vai sair nesse túnel Às 22h Tá? Então ele fica como um túnel Do meio dia Às 22h O tracinho significa Um túnel Pensa como um túnel Sempre que você esquecer Pensa um túnel Entrei em tal horário E saí em tal horário Tá? Então meio dia às 22h Aqui vamos botar 16h Tá? Então do meio dia Às 16h Próximo aqui Ele precisa ser executado Do dia 10h Ao dia 22h E dia 23h E 28h Aqui teve Uma brincadeira Que eu fiz Que vai ser igual Aqui Beleza? Mas calma aí Espaço Agora o dia do mês Qual é o dia do mês Que ele precisa? Do 10h ao 22h Opa! Eu posso usar meu túnel Então do 10h ao 22h 10h Traço 22h Do dia 10h Ao dia 22h E dia 23h Opa! Então Quer dizer que Posso ser Do 10h ao 23h Porque 22h e 23h Então 10h ao 23h Eu falei que tinha uma brincadeira aqui Porém Opa! Agora fodeu mais Tem que ser no dia 28h Também Vamos botar aqui Eu preciso no dia 28h 28h30 Pronto! Compliquei um pouquinho mais Pronto! Então Do dia 10h Ao dia 23h Deixa eu até Arrumar isso aqui Eu falei que era uma piadinha Mas vamos arrumar isso aqui Tá? Então do 10h ao dia 23h Beleza! 10h ao 23h E 28h30 Aqui são picados Como que eu faço pra pôr aqui 28h30? Vírgula, né meu amigo? Posso usar vírgula, meu cara? Então vírgula, 28h, vírgula, vinte e trinta, né? Então ficou túnel do dia 10h a 23h e dia 28h e dia 30h, tá? Então ele pegou basicamente certinho, tá? De 5h e 5 minutos, né? Então meio-dia, do meio-dia às 16h, de 5h e 5 minutos Do dia 10h ao 23h e dia 28h e 30h Legal? Vamos pro próximo que é o mês Junho a novembro eu preciso, tá? O mês aqui no campo mês Junho a novembro Então eu sei que junho começa em... No dia 6... No campo mês aqui, né? Ele começa mês 6, né? Número 6 até novembro que é 11h Dezembro é 12, novembro é 11, tá? Então junho a novembro Então 6, túnel Então eu entrei no número 6 e quero sair no mês 11, que é novembro Então eu entrei em junho, entrei no túnel e vou sair só em novembro, tá? Então basicamente isso É dia da semana aqui Ele tem algum dia, algum dia da semana? Vamos ver aqui Dia da semana, não tem nenhum dia da semana, né? Não tem nenhum dia da semana, tá? Mas eu quero melhorar Eu vou botar de segunda a quinta e sábado, tá? E domingo, vou botar aqui domingo Beleza? Pra complicar um pouquinho Então de segunda a quinta e domingo, tá? Nesse campo aqui, que é o campo 5 É o último campo aqui, o dia da semana Então de segunda a domingo Então 1 a 7, tá? Pode ser de 1 a 7 ou... É melhor assim, 1 a 7, tá? Então vamos botar 1 traço 7 Então de segunda a quinta Na verdade, perdão De segunda a quinta, né? De segunda a quinta Então é 4 aqui De 1 a 4, que é quinta De segunda a quinta Vírgula Eu preciso do domingo também Que é o 7 Pode ser o 7 aqui ser usado Ou o 0, tá? 7 ou 0 Eu vou usar o 7 aqui Então de segunda-feira A quinta e domingo Ele vai ser executado o quê? O comando O comando LS Ele não tá indo aqui, ó LS Ah, eu quebrei aqui, tá? Ficou uma maçaroquinha Vocês veem que, pô Quem não conhece vai ver Cara, o que que tá escrito aqui? Eu não sei Só que é isso aqui, galera É tudo isso aqui É questão de treinamento Vocês tem que treinar Pega o exercício Faz exercício Essa é uma ideia bem legal Antes de você pôr em prática Faça exercícios Pega na internet Inventa uma moda aí E tenta fazer com números cheios aqui Pra ficar melhor pra você Depois você pode complicar mais, tá? Pode botar em números mais picados E fazer uma maçaroca total Só que eu recomendo sempre números cheios Pra vocês treinando Olha só Ficou uma maçaroquinha Só que vocês já estão conseguindo entender Vocês desvendaram essa ripinha aqui, tá? Vamos por última questão Antes de fechar esse vídeo Antes da gente terminar Beleza Vamos começar aqui Eu preciso executar de 10 em 10 minutos Então beleza Vamos fazer o nosso salto temporal, né? Qualquer minuto Barra Então a barra é o salto temporal O salto que ele vai dar o salto De 10 Então de 10 em 10 minutos O coronel executa em 1 minuto Que é o asterisco aqui Né? E eu vou botar esse salto de 10 em 10 minutos Tá? É a hora aqui Tem hora aqui Deixa eu ver É 29 Não tem Não tem nenhuma hora Então pode ser qualquer hora Tá? Qualquer hora Então ele vai pegar e executar De 10 em 10 minutos Tá? É... Vamos ver Dia do mês Tem algum dia do mês? Tem Do dia 10 ao 25 29 e 30 Então do dia 10 ao 25 Túnel 10 Traço 25 Né? Vírgula A gente sabe que é um separador Ele vai separar 29 e Né? 30 Então pode ser 29 Traço 30 Pode ser assim também Tá? Do dia 10 ao 25 E Do dia 29 Ao dia 30 Tá? Ele vai ficar assim Porque eu posso botar vírgula aqui também Ou posso botar esse traço Que é esse range Tá? Ele vai fazer esse túnel aí Beleza? Ok Mês Espaço Junho a outubro Tá? Eu tenho de junho a outubro E dezembro Então de junho 6 Vou entrar no meu túnel 6 O mês de outubro é o mês 10 Né? Então outubro, novembro e dezembro Então mês 10 10, 11, 12 Tá? Então de junho a outubro Do 6 ao 10 É... E dezembro Vírgula Dezembro, né? Então dezembro aqui seria 12 Tá? Então do mês de outubro De junho, perdão De junho a outubro E dezembro Então ele vai executar esses 3 meses aqui Tá? É... Preciso aqui também Dia da semana Tem algum dia da semana? Não tem dia da semana Então qualquer dia da semana E comando aqui Vou botar E o SR Bean Vou botar melhor Vou botar Home, Slack, Jeff Script de volta Tá? Olha que sossegado Bem tranquilaço Esse foi o exercício Que eu fiz pra vocês Reescreva esse exercício De formas diferentes Tá? E não se esqueça De inscrever Se inscreva aqui no canal Dê o like Tá? E logo a gente vem Com essa outra aula aí Pra vocês Que é a parte 2 Que a gente vai pôr a mão na massa Fechou? Não se esqueça Do meu curso de channel script Disponível na minha plataforma Slackjef.com.br Não se esqueça também De ver esse último vídeo aqui Fechou? Que tá bem legal E se inscreva aqui no canal Logo vai ter a parte 2 aí Do Chrome Fechou? Pratique bastante E boas Bons agendamentos de tarefa Fui!